E aí pessoal, aqui quem fala é o Juliano aqui, na casa do Murilo jogando Minecraft, como eu sou muito noob, vamos bater aqui nos animaizinhos, porque animaizinhos são muito feios, parece que aquilo ali é um, é um que? Parece um boi, não é uma, é uma ovelha, sou muito noob mesmo pessoal, e se tiver sendo um som ruim é porque o Murilo mora na oficina né, que nem ele falou nos vídeos dele, mas vamos começar aqui, aqui a minha missão aqui é proteger os endividados e não matar nenhuma ovelha, coitadinha morreu, afundou, ela morreu, vamos voltar pra casa. Estamos chegando ali na nossa caverna, aprendi a correr, sou muito noob no Minecraft, nunca jogo Minecraft na minha vida, e vamos lá, vamos quebrar pra ver esses blocos feios aqui, que estão atrapalhando a vista da minha casa, da minha linda casa, e parece que eu tô com fome ali, tô com muita fome, o Murilo toda hora fala assim que eu vou morrer, eu vou morrer aqui no vídeo. Você vai morrer, você vai morrer, eu falo assim, por que que eu vou morrer, você vai morrer, você vai morrer, e ele não me falava nada, eu não sei como fazer uma crash table, que ele tinha feito pra mim ali, muito legal, muito legal, muito legal. Vamos quebrando aqui os bloquinhos. Ali, aqui do lado da minha casa já tem uma, como é que é o nome daquele bagulho lá, uma mina, e essa mina, uma caverna, e nas cavernas eu acho que tem monstros, tem monstros né, eu acho que tem, não sei, nunca joguei. Claro que tem. Tem monstros nas cavernas, então a gente é vizinho dos monstros né, e vamos nos proteger aqui fechando esse local, antes que a gente seja atacado por algum monstro. Vamos fechar aqui a minha casa. O outro tá escutando um rap aqui, mas continuando. Estamos indo aqui, tomara que não demore muito pra fazer o upload nesse bagulho aqui. Ali eu só tô olhando ali, já parece que ele já dá umas flechadas minhas pernas e vai ficar bom. Estamos aqui fechando aqui. Fecha bicho, fecha corolho. Corolho, fecha essa... Fecha! Vai! Fiquei travada ali. Vamos aqui arrumar nosso, nossa casa. Vamos escrever aqui. Vamos fazer alguma coisa, legal. Tá vendo aqui vidinho de Minecraft me defendendo ali, defendendo da parede, que a parede é muito perigosa. Caso vocês não saibam, a parede pode cair em cima da gente, a parede pode quebrar, fazer a gente voar, pode mandar um míssel na gente. Vamos arrumar aqui nossa... Criar alguma coisa aqui pra gente. Alguma coisa bem legal. Vamos assar nossa carne. Estamos assando carne. Nossa, eu vou fazer um churrasco aqui. Chama o pessoal online ali. Ô pessoal online, vem aqui, tá tendo churrasco aqui na minha casa. Pode vir, pode vir. Só tem um pedaço de bife, mas... Tudo bem. Dois. Dois. Tem dois pedaços de bife. Valeu Murilo por ter me ajudado. Eu tenho dois de XP ali. Porque eu sou noob. Eu sou muito noob. É aquele ali XP, né? Uhum. Tenho dois de XP, sou muito noob. Traduzido. E vamos aqui. Pula. E vamos. E pessoal, o vídeo já vai ficando por aqui. Se você gostou, dê um like. Se você não gostou, o problema é seu. Tô brincando. Não vou ficar por aqui, não. Eu tava olhando o bagulho aterrado aqui. Porque eu sou muito noob. Nem na hora de ver o vídeo e narrar, eu sou bom. Olha lá, o vídeo tá em três minutos e... Quatro agora. Quatro minutos e alguns segundos. E vamos aqui fazendo nossa... Nossa felicidade aqui. Já tá anetecendo. Eu tô aqui comendo um fígado aí. Uma comida e uma pedaia de carne. Porque carne faz bem pra saúde. Só que não. A gente podia ter verduras aqui nesse Minecraft. Tem verduras? O animal? Não, desculpa. Eu falei errado. Tem verduras lá? Tem legumes. Tem legumes. Vamos comer... Tipo cenoura. Algum dia eu vou pegar uma cenoura e vou coisar pra vocês, tá bom? Vou mostrar cenouras pra vocês. Se você quiser comer cenoura, vai... Vai na minha casa pra que eu sou... Um bichinho aí. Vai na minha casa. E se você gostou do vídeo, dê um like. Se você não... Se você não gostou... Nossa, cachorra. O Murilo tem uma cachorra que me ataca toda hora se eu bater no irmãozinho dele. Então... Acabou. E se você...